Aí pessoal, aqui bem próximo já do cruzamento, quase naquela curva, perto da subestação de energia da AN no cruzamento. Fiquem atentos aí, descer essa barreira aqui no asfalto, deixando um dos sentidos parcialmente interditado aqui nesse trecho. Então tome cuidado aí, tem algumas barreiras, essa barreira caiu, tem alguns cones sinalizando aí a estrada. Então fique atento aí, RJ 186, 7 de março de 2024, 19 horas e 25 minutos. Então pra você aí, muito cuidado ao passar nesse trecho aqui da RJ 186, entre Bom Jesus e Itaperuna, bem próximo ao cruzamento.